Eu sou o Bruno Marco, sou analista de redes sociais da Canopus e estou na empresa há quatro meses. A Canopus é uma empresa que me abraçou com toda a sua força, solidez, respeito, diversidade, competência. Então, ainda que eu esteja há quatro meses na empresa, parece que eu trabalho aqui há muitos anos. A Canopus na minha vida, na minha carreira, tanto profissional quanto pessoal, significa muito. Por ser uma empresa de 50 anos, tem muita tradição e eu vejo que eu posso contribuir muito para o crescimento dela e ela, em contrapartida, contribui muito com a minha carreira profissional e pessoal aqui também. Então, é uma empresa que eu não estou entrando para ficar aqui apenas dois anos, três anos. É ficar aqui muitos anos, quiçá para sempre.